Usando três pedacinhos de corda fina, eu vou grudar usando a cola quente e aí fazer a base do enfeite. Depois, vou utilizar mais um pedacinho de corda pra fazer o acabamento e esconder aí essas pontinhas de corda. Faço várias voltinhas. Tem que selar a ponta da corda e usar a cola quente. No passo seguinte, faço um lacinho usando fita de cetim, meia pérola e vou grudar na parte superior. Fiz mini árvore de Natal usando EVA com glitter e vou colar na parte inferior.